É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam 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 Vai, mexe o bumbum tam tam Vem, desce o bumbum tam 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 Autenticamente falando O pior é rico Mas tá tipo como Uma mágica